Está começando o Rio Comedy Club! Com vocês, Marcos Castro! E aí, galera do Rio Comedy Club! Que demais! Sensacional! Hoje eu quero começar este episódio com uma coisa um pouco diferente. Vou fazer uma música aqui. Gostaria de tocar aqui uma música chamada Samba de uma Nota Só. Muito obrigado. Brincadeira. Não é esta música que eu pretendo fazer aqui. Na verdade, eu gostaria de trazer uma música chamada Dez Pensamentos, que eu não consegui colocar em nenhum outro momento do show. Aí eu botei um violão de fundo pra poder chamar de música. Esse é o nome da música. Vocês vão entender. Se a confeiteira diz que vai me dar um bolo e ela não me dá um bolo, ela me deu um bolo ou ela não me deu um bolo? 100% das pessoas que escolhem, jogam pedra, papel e tesoura na Cracolândia, escolhem pedra. Quem riu vai pro inferno, hein? Quando o Lula perdeu o dedo mindinho, ele automaticamente perdeu o dedo do meio. Porque quando você tem quatro dedos, você não tem mais o dedo do meio. Tem gente que ainda não entendeu. Ironia é um casal de gêmeos de parto natural se chamar Cesariana. 45% das pessoas têm facilidade com matemática. As outras, 78% não. Tem gente contando. Se eu passo a acompanhar a vida de um testemunha de Jeová, eu viro um testemunha de testemunha de Jeová? Existem algumas pessoas que têm dificuldade de terminar um raciocínio. Isso se deve muitas vezes porque... Oi? Já repararam que uma casa na árvore nada mais é do que uma árvore segurando os restos mortais de um colega dela? Pensado. Sabe aquelas pessoas que nasceram com rinite? Tá ligado? Aquelas pessoas que têm rinite o tempo todo, sabe? Que falam meio assim. Então, se chama Paulista. É o Rio de Janeiro aí. O Paulista é isso aí. Se você é paulista, legal, cara. Bom pra você. A gente te ama. Ou talvez não. Eu, mentira. Eu acho que a gente tem que pensar em todo mundo, gente. Tô brincando. Tem que pensar em todo mundo. A gente não pensa em certas minorias. Por exemplo, a gente não pensa na porra do Gago. A gente não pensa no Gago. A gente dá número de telefone repetido pro Gago. A gente fala, Gago, qual o seu número? Ele fala 999-877-443. Ele tem 13 dígitos no número de telefone da porra do Gago. Eu acho que a gente deveria pensar, sim, no Gago. E deveríamos nos unir em fazer um grande dia. O dia do orgulho-orgulho. Alguém contou o número de pensamentos? Não? Eu também não. Faço parte dos 78%. Obrigado. Vou fazer agora mais uma música neste momento. O nome dessa música é 10 pensamentos que eu não consegui colocar no meio do show. Aí eu botei um ukulele no fundo pra poder chamar de música. Mentira, não vou fazer isso, pessoal. Vamos começar agora este show com ele, que será o primeiro comediante deste grande dia. Recebam com uma salva de palmas. Façam muito barulho para Hugo Veríssimo! E aí? Tudo bem, pessoal? Muito! Até gente boa. Vocês são muito gente boa, maluco. Diferente do maluco lá da rua, mano. O maluco lá da rua não tem coração, não, mano. Olha o que eles fizeram. Os caras têm coração, mas têm a criatividade muito boa, que é uma mistura perigosa, né? Olha o que os caras fizeram outro dia. Pô, tem um maluco lá na rua que adora soltar cabeção de nego, bombinha, essas coisas, né? O cara foi soltar um 12 por 1 e explodiu na mão dele, mano. O cara perdeu três dedos. Só sobrou o polegar e o mendinho. Porra, botaram o apelido do cara de hang-loose. Não, saca aí, saca lá. Tem coração não, maluco. E o pior é que o maluco fica nervoso. Fala, fala hang-loose. Hang-loose, o caralho! Por quê? Coração não, mano. Porque o apelido só pega se tu ficar nervoso. Aí hang-loose fica nervoso, o pessoal faz. Toda vez que ele tá vindo com a sacola, que só sobrou a mão boa, e essa aqui fica livre, né? Ele vem com a sacola, nego, fala hang-loose, hang-loose. Aí um dia ele parou pra falar com a gente, né? Falou, galera, eu tava com a sacola na mão, aí ficou só com essa mão ali. Falou, galera, eu não quero mais que me chamem de hang-loose. Tô falando sério. Pô, outro dia eu passei com a minha mulher aqui, vocês me chamaram de hang-loose. Então tô pedindo pra vocês, de coração, pelo amor de Deus, quando ele meteu a mão aqui, o cara falou, teu apelido agora é alô. Falou, porra, hein, não, aí. Diz isso, tá aí, não tem coração, não tem. Passando, alô, 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 caralho. E tem um maluco na minha rua que ele tem cara de triste. Não é que ele é triste, ele tem cara de triste. Sabe o que elas não tem cara de triste? Só que cada pessoa assim. Aí tu conta uma piada boa pra ele. Muito boa. O cara tem tão cara de triste que botaram apelido dele de segunda-feira. É foda, é fogo, é fogo. Pessoal, porque ninguém quer ser chamado de um nome ruim, né? Eu reparo muito no nome das pessoas, das coisas. Pô, porque todo mundo quer ser gente boa, né? Tem negócio aqui que todo mundo faz pra ser gente boa da galera? Não sei se vocês já fizeram isso. Provavelmente já. Que é o seguinte. Se baseia no nome de um filme pra falar que a gente já viu o filme. Mas, na verdade, a gente nunca viu. Tá ligado nisso? Aí, quando surge o assunto na conversa, pergunta se tu já viu o filme, tu fala, pô, vou falar aqui já. Porque eu posso falar que a história é parecida com o nome do filme, né? Tu já apaguei um mico, maluco. Tava conversando com a galera, assim, galera mais culto e tal. O nego falou, pô, tem um filme antigo, tu já viu esse filme? Falei, qual filme falou? Tu já assistiu E o Vento Levou? Falei, claro que já, pô, filme de furacão. Falei, pô, lógico, meu irmão, não sei o quê. Não, não, Hugo. E o Vento Levou não é de furacão, não. Falei que eu vi o dois, tu viu um, otário, né, pô? O negócio... Pô, me deixa aqui, irmão, não sei o quê. Porque tu se ferra. Às vezes tu pensa que o nome do filme tem a ver com a história do filme, mas não tem. Eu acho isso uma sacanagem. Pô, outro dia eu vi um filme, maluco. Aí, pensei que era história uma, era outra. Foi assistir Cisne Negro. Tu assiste o filme todo e não aparece um Cisne no filme. Não aparece. Mas cadê o Cisne, caralho? E nessa eu já me ferrei muito. Porra, na época eu fui assistir Bruna Surfistinha achando que era filme de surf. Não é, tá, gente? Aí eu levei meu irmão surfista na época. O moleque tinha 11 anos. Falei, vou dar um incentivo pra ele no esporte, pô. Ele veio o moleque no cinema pra ver Bruna Surfistinha. O moleque entrou no cinema querendo ser surfista, saiu de lá querendo ser puta. Olha que merda, né? Moleque, tu acaba com o sonho. Acho que os nomes tinham que explicar melhor as coisas mesmo. Não só de filme, mas até o nome do lugar onde tu mora, por exemplo. Às vezes faz confusão na tua cabeça, tu começa a ficar revoltado com as coisas que não era pra tu ficar revoltado por causa do nome do lugar onde tu mora. Um amigo meu chegou pra mim revoltado. Falou, Hugo, lá na minha comunidade é um absurdo. O governo não faz nada lá. E era obrigação do governo fazer. Falei, qual comunidade tu mora? Ele, eu moro no morro, tu faz quem quer. Olha, se faz quem quer, né? Falei, boa. Às vezes o governo chegou aqui pra fazer. Falou, aqui quem faz é o governo, o morador. Não, aqui faz quem quer. Faz quem quer, o governo foi embora, né? Porque é complicado isso. Todo mundo quer que você tenha amizades boas, né? Tem uns outros amigos meus. Vocês devem ter esse tipo de amigo também. Todo mundo aqui deve ter aquele amigo que você nunca conseguiu pegar ele com dinheiro na vida. Porra, bastante gente, hein? Caralho, não é porra, né? Não sei como essas pessoas entram na nossa vida. Tu nunca conseguiu pegar o cara na vida com dinheiro. Sabe aquele amigo que tu chama ele pra sair dia 3 e ele fala, porra, não vai dar, cara. Eu só recebo dia 5. Aí eu chamo ele pra sair dia 7 e ele fala, porra, não vai dar, cara. Já acabou o meu salário. Eu falo, que é isso, maluco, porra? Não tá ganhando feijão, não é dinheiro. Não, esse cara recebe. Que é isso, maluco? Sabe o que eles falam? Aí, vamos comer num restaurante bacana. Ele fala, não dá, não tenho dinheiro. Fala, pô, vamos comer um podrão, então. Ele fala, não dá, não tenho dinheiro. Fala, irmão, vamos comer no Habibs. Ele fala, não dá, não tenho coragem. Tá ligado esse amigo? Todo mundo tem. É o amigo mais sensato, né? Todo mundo tem esse amigo. Mas pode reparar nos teus amigos. Pega o amigo mais fodido que tu tem e leva ele na tua casa. O cara vai fazer um negócio que é o seguinte. Ele começa a reparar nas coisas que tu tem e ele não tem. Já viu? Tu leva uma pessoa na tua casa que é muito fodida, ela, porra, começa a reparar em tudo. E tem um negócio que tu fala, que não sei pra que vocês falam isso, né? Quando vai passar da porta de casa, tu fala o quê? Não repara, não. Porra, na hora que tu fala isso, parece que baixou um estil reparador na pessoa na hora. Um amigo meu foi lá em casa um dia e falou assim, olha, que bonito o pé da sua geladeira. Eu falei, reparou no pé da geladeira, maluco? Não, não volta mais aqui, não. Sai, bota teu nome na macumba por nada. Bota, o quê? De inveja? E aí a pessoa, ela entra na tua casa, começa a comentar das coisas que tu tem, ela não tem que ela fique impressionada, mas ela quer te elogiar, né? Ela fala assim, porra, televisão 3T, hein? Tá com dinheiro, hein, viado? Porra. O cara vai na tua geladeira e fala, porra, geladeira duplex, que isso, hein? Gelinho na porta e tudo, tá com dinheiro, hein, viado? Eu tenho uns amigos que são tão fodidos, mas tão fodidos, que eles entram na minha casa e falam, porra, garfo e faca, hein, viado? Que isso, senhor, realmente? Maluco aí, exemplo pra nós aí, hein? Não, porque todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter, pô. Tem as pessoas que têm cara com dinheiro aqui. Por exemplo, tu trabalha com o quê? É, qual é a tua profissão? Nada. Nada, me enganei. Cara de pobre mesmo. Não, não, não. Não se engana. Tem a cara, mas não tem. Não, porque eu já tive um emprego assim que eu reparava muito na inteligência das pessoas. Assim, pô, eu dava aula de teatro pra criança. E eu reparei que as crianças são muito inteligentes hoje em dia, maluco. Tu pega uma criança de 3 anos de idade hoje, maluco, a criança é muito inteligente. Eu dei o celular bloqueado na mão de uma criança de 3 anos de idade. Pô, ela te devolve o celular desbloqueado e ainda abriu uma conta no banco no teu nome. Sem brincadeira, maluco. Eu tinha uma aluna que era muito inteligente. Uma vez dei o celular bloqueado na mão dela, me devolveu o celular desbloqueado. Falou, tio, já entrei na Netflix. Falei, caramba, maluco. Impressionado. A mãe dela, impressionante por quê? Ela descobriu tua senha. Eu falei, não, impressionante porque eu nem assino Netflix. Ela entrou. Caramba, né? Olha, deixa ela aqui. E a criança era muito inteligente, né? Pô, as crianças, ela vai te dando uma resposta assim. Eu tenho uma aluna de 3 anos de idade. Ela era muito inteligente. Muito inteligente. Ela era tão inteligente que às vezes eu achava que ela era uma anã disfarçada. Sem sacanagem, maluco. Porque a hora eu achava que ia acabar, olha, ela tá no ponto de ônibus. Ei, tem cigarro aí, pessoal? Tem cigarro aí, hein? Hein? Pedrinho tá demais, hein? Falar sobre aquele garoto lá. Olha as respostas que ela me dá. Olha as respostas que ela me deu um dia, né? A aula de teatro acabou. Falei, Luísa, vamos guardar os brinquedos que a aula acabou. Ela falou, não vou guardar. Aí eu falei, não, Luísa, vamos guardar os brinquedos que a aula acabou. Ela falou, não vou guardar. Aí a mãe da Luísa viu. Falou, Luísa, vamos guardar os brinquedos igual você guarda lá em casa. Aí a Luísa falou, não vou guardar aqui e também não guardo mais lá em casa. Aí a mãe da Luísa falou, não vai guardar mais em casa por quê? Aí a Luísa falou, porque minha avó deixa eu brincar e não guardar. Aí a mãe da Luísa falou, mas eu sou sua mãe. Você tem que fazer o que eu mando. Aí a Luísa falou, e minha avó é tua mãe. Tu tem que fazer o que ela manda. Eu falei, cara! Porque tu pensa bem. Uma criança que tem inteligência pra elaborar uma resposta dessa com três anos de idade, porra, com cinco se forma Anastácio, cara. Tipo, acabou. Não tem desafio pra criança dessa. Não, e a criança é tão inteligente quando ela quer se fazer de burra, ela se faz de burra pra te irritar. Já reparou? Tu tem uma criança que é um gênio em casa. O garoto liga o computador sozinho, montou o próprio site. Tu dá a bermuda pra ele usar, ele bota pela cabeça. Não, peraí, garoto. Aí, uma vez, meus alunos inteligentes pra caramba se reuniram pra me irritar, né? Porque eu tinha uma missão. Nessa época, eu dava aula não era num colégio, era numa academia. Ou seja, enquanto os pais estavam malhando, eu dava aula de teatro pras crianças. Que é uma ótima ideia. Menos pra quem tá dando aula. Pro resto do mundo é uma ótima ideia. Porque os pais eram fortes, eram grandes os alunos, os pais dos alunos. Isso é uma informação importante. Aí, um dia, eu reuni as crianças todas. Falei assim, ó, eu tenho que saber aqui quem tem sete anos. Porque quando eles faziam sete anos, eles mudavam de turma. Então, eu reuni todos eles, tinha que anotar quem tem sete anos. Aí, perguntei, vamos lá! Quem aqui tem sete anos? Quem tem sete anos? Aí, o menino lá atrás levantou a mão e falou assim, eu tenho seis. Vou fazer sete. Falei, não, não. Então, não é ainda. Quem tem sete anos hoje? Quem já tem sete anos hoje? Aí, o outro menino lá atrás levantou a mão e falou, meu primo tem, mas não estuda aqui. Falei, não, demônio! Demônio, não é tão difícil essa pergunta. Presta atenção, demônio! Tá? Por favor, presta atenção aqui. Aí, falei assim, não, vamos lá. Quem tem sete anos? Tinha um deles, que eu sabia que tinha sete anos. Porque eu dou aula pra ele, né? Falei, Gabriel tem sete anos. Gabriel, tenho certeza. Aí, fui em Gabriel. Falei, Gabriel! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Você não tem sete anos, Gabriel? Aí, Gabriel... E por que você não falou, Gabriel? Tá vendo o tio perguntando aqui quem tem sete anos, Gabriel? Por que você não falou que tem sete anos? Hein, Gabriel? Por que você não falou? Aí, Gabriel... Gabriel chorou. E o que acontece? Você tá tomando conta do filho de alguém, ele chora, o pai aparece na hora. Na hora! Não importa o que vocês viram. Ele pode ser um órfão da África. Tá tomando conta dele, o pai aparece na hora. Ô, Mutumbo! Mutumbo! Você por aqui, Mutumbo? Te procuramos na tribo, Mutumbo? Na hora! Ratinho, otário! Fazendo teste de DNA. Pô, maluco! Dava um tapa na criança, o pai aparecer na hora. Na hora! Falei, esse é meu filho. O que que o filho... O Gabriel chorou. Na hora que o Gabriel chorou, apareceu o pai dele. Falei, o que que houve aí que o Gabriel chorou? Falei, não, não ouvi nada. Não ouvi nada. Falei, não, o Gabriel chorou, aconteceu alguma coisa. Falei, não ouvi na boba. É só porque eu perguntei quem tem sete anos. Foi isso, perguntei quem tem sete anos. Aí, o Gabriel chorou. Falei, ah, bom, é porque o primo dele tem seis, vai fazer sete. Falei, o que que o Gabriel não falou é isso, gente? Senhoras e senhores, sou o Hugo Veríssimo. Muito obrigado pela plateia maravilhosa. Recebam de volta ele aqui, Marcos Castro! Mais uma salva de palmas para o Hugo Veríssimo, senhoras e senhores. Muito bem, pessoal, muito bem. Nós estamos aqui no Rio Comedy Club, um show com vários comediantes do Rio de Janeiro, comediantes que estão aqui no Rio de Janeiro, mas hoje nós temos um convidado internacional, gente. É um convidado de fora, é foda. Ele vem diretamente de Niterói. Olha, isso aqui é fora desse nosso perímetro aqui. Então agora, recebam o coelho aqui. Chega mais, Wagner! Está demorando que vem de Niterói. Marcos Castro, senhoras e senhores! Excelente! E aí, galera, todo mundo bem? Sim! Excelente, beleza! Eu quero fazer um desabafo com vocês aqui, na verdade. Todo mundo, sem sombra de dúvidas, tem alguma coisa que não gosta na vida, certo? O que você não gosta, meu camarada? Esse eu não gosto de funk. Ok, o que você não gosta? É. Dele, tá. Você. Tem alguma coisa que você não gosta, meu querido? Peixe, certo. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de velho. Porra, eu não sei vocês, mas assim, cara, nem que eu não goste, assim, eu odeio velho mesmo. Não, sério, ó, tirando os meus avós, os avós de vocês. E se tiver algum velho aqui presente, pode morrer o resto. Sério, vocês já repararam, cara, que as pessoas, elas não ficam velhas aos poucos. Acontece alguma coisa no aniversário de 59 para 60 anos que a pessoa acorda quatro da manhã e pensa, porra, vou varrer a calçada. Na moral, eu acordo cinco da manhã, puto da minha vida, para ter que trabalhar. Eles acordam voluntariamente. E eu tenho que pegar ônibus para trabalhar, saca, brother? A única coisa que eu queria era ir sentado para o trabalho. não consigo porque tem um velho sentado no ônibus. Por que que tem velho no ônibus cinco da manhã? Não, é que eu vou no banco. Falei, porra, só abre às dez. Ah, mas eu quero ser atendido rato. Falei, mas já é prioridade. Não satisfeito, ele faz o quê? Ele chega na porra do banco cedo, ele pega duas filas, as duas senhas. A normal e da prioridade. Aí ele é atendido na prioridade. Ele pega a senha normal e dá para uma pessoa que chegou depois de você. Se eu fosse dono do banco, o que que eu ia fazer? Eu ia juntar as duas coisas que o velho mais ama no mundo. Fila e bingo. Eu ia deixar só um caixa para atender os velhos. Os outros, para nós jovens. Certo? Ia fazer tipo bingo. Ia fazer assim, 37, 45, 22, ó cara, bingo! Sua vez, vai ser atendido. Olha que maneiro que ia ser. Ia ser do caralho. Botava umas mesinhas de dama. Imagina os velhos no banco com ar-condicionado, com aquele negocinho assim, ó. Esperando para ser atendido no ar-condicionado, fazendo exercício. Porra, ia ser foda, meu irmão. E o velho, o velho, se o velho não te fode na fila, ele te fode no caixa eletrônico. Porque a velha não combina com tecnologia. Não combina. Esses dias, minha avó estava com o meu filho no colo, tentando fazer, dormiu e começou a cantar. Na, na, neném, que o Uber vai pegar. Tem medo. Velho tem medo de tecnologia. Você nunca, você nunca vai ver um velho chegar no banco e fazer isso aqui, ó. No caixa eletrônico. Vou embora. Não. O velho não é assim. O velho é assim. Primeiro que velho não anda com carteira. Velho anda com uma sacola do Guanabara ou do extra. E aí aí era o Rio Cardi. E tenta de novo! Tenta de novo! Aí dá briga com a moça do banco. Ah, tá quebrado, hein? É o banco roubando o nosso dinheiro. Dez centavos, meu, dez centavos dela. Eles ficam ricos, a gente fica aqui pobre. Tinha que fazer o quê? Pra ajudar essas pessoas. Tinha que pegar pessoas que já são aposentadas e colocar lá pra ajudar. Tipo, o Giba do vôlei. Pega o Giba do vôlei, bota um colete nele assim, ó. Posso ajudar. Porque o Giba, eu sei que é um cara que saca bem. Alô, Marcos Castro! Vamos juntos! Outra coisa que tinha que fazer. Fez 60 anos, tira a carteira de motorista. O maior desperdício que tem, gente, é um velho dirigir um carro 1.8. Pelo amor de Deus! Ele só anda a 40. A única coisa que o velho devia ser autorizado a dirigir é aqueles ursinhos de shopping. É na velocidade deles. Quer ver outra coisa que é foda? Vai num mercado, vai num shopping, já vê a quantidade de vaga que tem pra velho. Já vê a quantidade de vaga que tem pra deficiente. Cara, eu não vejo um cadeirante por dia na rua. Imagina 30 num shopping. Vai ter convenção de cadeirante no shopping? O que que tá acontecendo? E eles brigam. Eles brigam entre eles pra ver quem é mais prioridade do que o outro. Eu tava um dia no mercado, tava do meu lado, um cadeirante e uma velha atrás dele. Um cadeirante novo e uma velha velha atrás dele. E o velho? Ei, não fala pra uma pessoa, né? O velho fala pro mundo. Aí começou ela. Olha só, hein? Que absurdo! Novo, novo! Cutucou o cara. Mocinho! 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 Pois não, senhora. Você sabia que aqui é fila de prioridade? Eu sei, senhora. É por isso que eu tô aqui. Mas você tá sentado, né? Porra! Não respeita nem o cadeirante, gente. Pelo amor de Deus! Muito obrigado, meus senhores! Recebam de volta o palco Marcos Castro! Aí, podia ser, além do Giba, podia ser também o Tomate, porque é bom o destrato. Desculpa. Vai, Fernandes, senhoras e senhores! Muito bem, pessoal! Vamos seguir adiante aqui. Nós teremos agora uma ilustre presença feminina, senhoras e senhores. É girl power agora! Chega mais, Juqueridão! Mais aplausos, Marcos Castro! Marcos Castro, caraca! Marcos Castro, senhoras e senhores! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Juquerido e vocês tão me vendo feliz, assim, alegre, sorridente, mas eu já sofri muito na minha vida, galera. Eu já sofri muito! Sabe por causa de quem, amiga? Por causa de homem! Olha que novidade! Levanta a mão que eu sofro por causa de homem, galera. Vai! Rapaz aqui também, né? Não? Fala pra mim, são todos uns filhos... Não, de Deus. Eles são os anjos, esses filhos... Eles são os anjos! Olha, eu queria ver alguém na plateia, alguém com uma cara feliz, alguém com uma cara alegre, alguém com uma cara que tem dinheiro, alguém com uma cara que manda ver todo dia. Tudo bem, amigo? Como que você se chama? Tudo bem, Thiago? Caravana da onde? Tem alguém de Porto Alegre aí? Ah, não tem! Tudo bem? Quanto ano você tem? Você é casado, solteiro? Solteiro. Mas já namorou? Já transou? Com essa cara de virgem? Me responde uma coisa, Thiago. Eu tive um trauma muito grande, me ajuda a entender se o problema era eu ou se o problema era ele, ok? O que eu lembrei aqui, desculpa. Thiago, por que que na hora H tem homem que não geme? Não sabe? Thiago, você geme? Só por curiosidade. Você geme? Então dá uma gemida aí pra gente, vai! Vai, desculpe. Obrigada, Thiago, pela participação. Por que que eu perguntei isso, galera? Porque eu tinha um ex-namorado que ele não gemia. Já pegou um desse, amiga? Ele não gemia. Aí eu falei, amor, geme pra mim. Aí ele falou assim, ai, eu tenho vergonha de gemer. Eu falei, não precisa ter vergonha de gemer, caralho. Eu sou gemer pra mim, não sei o quê. Caralho, Thiago. Ele foi gemer. Ele gemer, eu tenho escrito aqui, ó. Atenção. Vai morrer aí atrás, hein? Vai morrer aí. Peraí, atenção, atenção. Atenção. Olha, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, esse cara vai cagar em mim, com certeza. Ó, o meu pau murchou. Vocês têm uma ideia? Nem pau. Aí fui tentar resolver o meu problema no Tinder. Marquei com o cara no Balada Mix do Nova América. Quem já foi lá? Há muito tempo. Cheguei lá, o cara estava sentado. Beleza, começamos a andar no shopping depois de jantar. Amiga, ele era manco. Eu não sabia. Por que eu não boto no cacete do perfil do Tinder? Sou manco. Porque eu nem gastava passagem. Aí eu falei, por que tu tá andando estranho assim? Aí ele falou, é porque eu masquei no futebol. Eu falei, mentira. Porque a tua perna é a minha com a outra. Aí eu comecei a zoar ele no shopping, juro por Deus, assim mesmo, ó. Rua, calçada, rua, calçada, rua, calçada. Ele nunca mais me ligou. Não sei por quê. Depilação masculina. Faz, Tiago? Faz. Alguém sabe me responder? Gente, isso é real. Por que que meu ex raspava em cima e deixava o saco cabeludo? Por quê, Tiago? Ele falava que é enrugado, tem medo de cortar. É só esticar essa merda que fica liso. Estica essa porra, eu vou olhar pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Olha. Olha pra isso aqui. Se eu colocar um óculos em cima da sua piroca, vai parecer meu tio Pira. Careca narigudo com barba. Uma coisa horrorosa. Agora eu vou dar uma informação muito útil pra vocês. Olha só que interessante. Vocês estão me vendo falar merda pra caralho? Mas eu sou professora. De criança. Juro por Deus, meus alunos têm 10 anos, 9 anos. E assim, eu amo dar aula. É muito bom, é muito legal. Porque você cria um vínculo com a criança. Tem criança que é muito fofa. Só que tem umas coisas ruins no magistério. Por exemplo, a hora do presente. O professor ganha presente que a mãe ganha, não gosta e repassa. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha 20 anos. Eu ganhei um pano de prato. Escrito vovó na cozinha. Claramente, não dá pra mim. E os meus alunos, eles são grandes. Então, às vezes, eu esqueço que eu tô dando aula e eu acho que eu tô fazendo stand-up. Ai, meu Deus. É. É isso mesmo, tia. É isso mesmo. Aí, eu falo umas merdas na sala. Uma vez eu tava corrigindo o dever de casa e tava assim. Leia o texto e... Você gostou do texto? Justifique sua resposta. Meu aluno lá atrás, porque eles querem peitar. Eles querem se afalecer. Aí, meu aluno lá atrás levantou a mão. Eu não gostei. Aí, eu, filha na puta. Não falei, né? Mas pensei, falei, olha, por que você não gostou? Fala pra titia. Aí, ele, eu não sei, achei estranho. Aí, eu, ah, tá bom. Ah, sai daí, você que é estranho. Vamos lá, número 5. E continuei, viado. Caralho. A mãe, no dia seguinte. Você vai frustrar meu filho. Que eu não sei o quê. Você chamou meu filho de estranho. Meu filho não é estranho. Eu falei, mãe. Ei. Calma. Calma. Ele é estranho. O seu cachorro é estranho. O seu marido é estranho. A sua família toda é estranha. Olha, eles são tão loucos que eles inventam umas coisas na sala de aula que me dá vontade de rir. E eu fico me segurando. Sabe a brincadeira que eles resolveram inventar? Semana retrasada. Eles chegaram assim do recreio e dizem, tia, tia, olha a brincadeira que a gente inventou aqui, ó. Aí empurrava o amiguinho e falava assim, vai, Marcelo! Juro por Deus. Juro por Deus. E eu, para, criança, não faz isso. Querendo rir pra caralho. Tem que contar isso no meu show. Tem que contar isso no meu show. Porra, muito engraçado. Uma vez eu perguntei na sala o que era manada. O meu aluno respondeu que era a junção da palavra mais com a palavra nada. Aí eu falei, aplica numa frase. Ele falou assim, fui na geladeira comer alguma coisa e não tinha manada. Juro por Deus. Juro por Deus. Mas o momento que eu falei assim, não, eu desisto. Eu vou desistir dessa carreira. Meu aluno chegou pra mim. Falou assim, exatamente assim. Tia, sumiro com o meu lápis. Aí eu, sumiro, Matheus. Aí ele, sumiro. Aí eu, sumiro. Aí ele, sumiro. Aí eu, sumiro. Aí ele, sumiro, 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 sumiro. E tá surda, porra. Pra mim. Pra mim. A minha vontade, meu irmão. A minha verdadeira vontade é de falar, sumiro, sumiro. Sumiro, sumiro, sumiro. Miro não morar pro teu cu e dá um tiro, rapá. Aprende é falar direito, porra. Digo mais, hein. Tu é estranho. Muito obrigada, pessoal. Meu nome é Ju, querido. Muito obrigada. Isso foi uma plateia maravilhosa. E recebo novamente ele aqui, Marcos Castro. Oi. Ju, querido, senhoras e senhores. Muito bem. Sumiro, sumiro. E agora, pessoal, vamos agora finalizar esse show de hoje com a presença dele, o querido, o sensacional Gustavo Arié. Mais palmas para o Marcos Castro, senhoras e senhores. E aí, tô muito feliz de estar aqui. Ó, diretamente, Duque de Caxias. Ó, aí. Baixada. Ih, tem mais pobre aí também, mulher? Qual lugar de Caxias tu é? Vila Operária. Vila Operária. Vou nem mexer que é bandido, né, irmão? Fica à vontade aí, irmão. Ó, Duque de Caxias, cara. Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ó, lugar bom, né? Eu chego em lugar assim, bagulho de rica, assim, eu fico constrangido. Até se for pra cantar alguma mulher, tá ligado? Lugar assim, de mulher muito bonita e tal, eu fico constrangidão, viado. Tá ligado quando o pobre tá naquele bagulho de rica, onde tu fica, cara, que não sabe o que fazer, que eu tô acostumado mesmo com as minhas cracudinhas, porra, da canela russa, tá ligado, moleque? É, viado. Porra, pode cheirar, né? Vai, meu, Lourinho, né? Eu que tá usando o quê? Um chum-chum. Tá usando o Angel. Eu gosto da minha mulher de Caxias mesmo que eu amou. Amor da Natura mesmo, 18 reais, porra. Dois litros e meio de perfume, porra. Cabelinho, o quê? Aquele cheirinho de colhene maneirinho, porra. Aqueles pezão fudidão, mano. Porra, mesmo que... Outro dia eu fui dormir com a minazinha lá da favela, olha lá, porra, moleque. Aquela veio me dar um carinho, rasgou a minha pele. Eu falei, o que é isso, filho? Cheguei pra ela, filha, que pé é esse? Tava jogando golzinho com os moleque na rua, o que é isso? Que é um pezão de dinossauro, viu? Valido dor, filho. Mas vou te falar, vou te falar, nem me apresentei, né? Maluco sem educação do caralho. Pô, meu nome é Gustavo Ariel mesmo. Fala, Ariel, é nome artístico? Não, é meu nome mesmo. Minha mãe que é filho da puta lá mesmo, pô. Eu fico pensando, ainda bem que minha mãe era viciada em lavar roupa e botou Ariel, né, velho? Fico imaginando se minha mãe fosse viciada em lavar banheiro. Mas isso daqui é meu filho, Gustavo Pinho Sol. Chega aí, meu. Aí meu pai, meu pai tem uns três anos que tá bebendo pra caralho, né? Aí falou pra mim que pegava minha mãe chamando a de Ariel, da Pequena Sereia. E ela ficava chamando ele de Laio, do Stundercast, tá ligado? E aí, três anos que ele me contou isso, três anos que eu durma na casa dele achando que ele vai me pegar, achando que é minha mãe, velho, porra. Mas não sou um cara vingativo, não. Mas meu sonho, na moral, era conhecer uma mulher chamada Minuano. E aí, engravidar ela, botar o nome do meu filho de quê? De homem, só de sacanagem. E juntos formarmos uma família P&G, tá ligado? Passar no comercial da Globo, pá, bagulho doido. Ariel, mas por que não pode ser uma menina? Pode ser uma menina, vai formar no bonde. Chega aí, Vênus. Pô, vai ficar aqui com nós. Eu gosto muito de energia, né? Risada dá muita energia. Tem macumbeiro aí? Pô, ficou mó climão agora. Gordinho, gostoso. Pô, macumbeiro. Candomblé ou um bando, irmão? Candomblé. Candomblé. Fica à vontade aí, irmão. Curtiu o show mesmo. Evangélico? Tem evangélico aí? Evangélico? Não, pô, amigão lá. Pô, maneiro. Qual igreja, irmão? Assembleia. Assembleia? Ih, já vem aqui no samurai, já, aqui, ó. No samurai de Cristo, mulher. Maneiro. Pô, que legal. Tô amando de tua esposa? Não. Fala assim, quem deram, né, moleque? Pô, maneiro. Tá casado, irmão? Tem que orar mais, hein, irmão? Orar mais, hein? Assembleia tem aquelas paradas de tirar demônio, né, irmão? Sou de Caxias, lá tem um pastor lá em Caxias que faz revelação, mano. Aí tu me explica um bagulho, irmão, que eu não entendo. O que que acontece? O pastor tá lá orando na moral, pá. Aí o demônio vem, ele fala, ó, tu vai sair em dois, três, um. Primeiro eu já acho um desrespeito. Tá avisando o demônio. Tem que sair expulsando na moral mesmo. Só que aí ele vai, demônio, tu vai sair agora. Dois, três, do nada, ele para e faz. Que que é isso, irmão? Porque na minha cabeça, o que mora em Caxias, o pastor tá mandando. Esse demônio é traficante, hein? Qual foi, velho? Ele já puxa o oitão aqui e dá uns tiros de Jeová nele. Pô, eu fui lá na igreja desse cara, pô. Ele chegou pra mim, irmão, tu quer ouvir uma revelação? Eu falei, não, pô, exaltação, mas tá tranquilo mesmo, pô. Pô, de boa. Porque eu não sei me estressar. Eu acho mandadão, moleque. Agora, na macumba, é maneiro. Na macumba, pô, legal, cara. Do canoblé, minha mãe é macumbeira também, do canoblé, mas ela, pô, ela é fanática. Não é que nem você, maneirão, pô, tranquilão. Pra tu ver, moleque, eu tinha sete anos de idade. Ela chegava em cima de mim e falava assim, ô, tu acorda cedo pra ir pro colégio, se não botar o erê pra puxar teu pé. Moleque, quatro horas da manhã eu já tava desesperado. Porque eu tinha que cagar esse nome. Enquanto meus amiguinhos na hora do recreio eu ficava brincando com o Capitão América, eu ficava no cantinho escuro brincando com o Capitão Tranca-Rua, tá ligado? Tá maluco. Só o macumbeiro aplaudiu, o remexu. Olha os evangélicos, qual foi, mano? Moleque, eu lembro que uma vez fui na macumba da minha mãe, a pombageira dela chegou em cima de mim e falou assim, eu queria um presente seu, eu queria flango, falofa e xaluto. Pô, fiquei mandadão, mano. Eu falei, essa porra não é pombageira, não. Cebolinha da Turma da Mônica, qual foi? Que minha mãe mente, moleque. Minha mãe era católica, meu pai tinha várias amantes, mano. Depois que minha mãe fez santo, meu pai nem pueta toca marra, moleque. Que o exu dela ameaça de deixar ele brossa, tá ligado? Pô, dá uma merda, cara. Vai parar de falar de macumba, que as costas aqui estão pegando fogo. Fala do bagulho que é muito maneiro aqui também, cara, sabe o que que é, mano? Casado. Pô, aí já mal casei mesmo, pô, tô felizão, moleque. Cinco anos de casado. Sexo no meu casamento tá que nem o zorra total. É uma vez na semana, sábado depois da novela, não tá tendo graça de porra nenhuma. É que vai. É sério, pô. A gente vai virando brother, meu. Vai virando brother. Quando é casado, da macumba? Sou casado. Macumba boa, hein, mulher? É feião. Deu certo. Quanto, quanto, ó? Quatro anos. Quatro anos. Mas três acaba mais razão, hein, certo? Tá namorada, irmão? Namorada? Ela também é. Hã? Ela também é. Ela também é? Porra, então que merda de macumba que ela vai, hein, velho? Porra, matou a galinha pra pombagira. Segura esse gordinho aí, ô, filha lá. Deu gift pra pombagira, né, moleque? A gente era tossindo pra caralho. Mas, porra, sabe o que é... Porra, bênção de dentro, porra, de Deus mesmo na minha vida, assim, dentro do meu casamento, foi o quê? Foi meu filho, moleque. Porra, é mesmo a porra, moleque. Namorada, melhor coisa do mundo. Tem filho, meu? Tem, não? Porra, mas tu precisa que essa cara de brocha desanimada do caralho aí... Faz um filho pra animar tua vida, moleque. Mas o que que acontece? Tu esquece tua vida sexual. Até três, quatro... Porra, moleque. Três, quatro anos de idade, pô, esquece tua vida sexual. Às vezes eu chego... Porra, cansadão assim do show, mas, pô, taradão, eu só penso assim, ó. Pô, acho que eu vou dar uma galada. Meu filho tava quase vendo, dormindo, dormindo. Quase dormindo, vendo televisão? Moleque quase cochilando aqui. Eu só penso. Vou dar uma galada. O moleque trinca aqui e não dorme nunca mais. Vai comer minha mãe, não. Qual foi, viado? É quem cheirou 30 gramas de leite nin, viado. Porra, ele trinca-dão aqui, ó. Qual foi? Aí, o que que a gente combina com a nossa mulher? Pô, vai pro quarto, que daqui a pouco eu vou. Aí, dez minutos, tu vai pro quarto. Tá a mendinga dormindo lá na porra da cama. Aquele baby doll todo rasgado debaixo do sovaco pretão. Tu fala, caralho, botaram a mendinga aqui em casa, hein, mano? E também não tem condição nenhuma, porra, de tu fazer amor com a tua mulher no próprio quarto. Porra, não tem como, mano. Fica brinquedo pra tudo quanto é lado. Outro dia eu tava empolgadão aqui, dei um botadão forte, a perpa gritou. Doeu. Falei, caralho, comi o cu da perpa, viado. Constrangedor. Tá maluco. A gente vai pegando... Alguém tem filho aqui da Floresta? Quem tem filho? Moleque, tem quantos anos tua filha? Ah, tá na fase boa, mas a gente pega um vício. O que que acontece? Não pode falar alto. Então tem que falar baixinho. Então fica um bagulho dentro de casa, surreal. Mama que, mama que. Porque se dá um grito, é constrangedor. Tu de pau durão segurando teu filho. Porra, mulher. Tá maluco? Fica falando, mama que, mama que. E, porra, tu pode ir pra Disney, moleque. Pra Orlando, pra Miami, pra Paris. Não tem ninguém, tu fica... Bora dar uma galadinha, bora dar uma galadinha. E só vocês dois dentro do quarto. É mó merda, né, moleque? É outro bagulho também que eu me amarro em fazer, mano. É namorando na minha vida. É velho, dá uma cagada, mano. Tu que é gordinho e tem o barrigão do cara, tu deve se amarrar também, não? Mas tu sabia que a gente fala de vários assuntos? Porra, a gente não tem preconceito. A gente, porra, tipo, o amor vence. Mas se tem uma parte que o preconceito da nossa vida e do nosso corpo é o quê? Nosso cu. Sabia disso? Que tu chega num banheiro de rico, teu cu faz assim, ó. Porra, vamos dar uma cagada aqui, hein? Porra. Esse banheiro aqui é foda, hein? Gostei daquela tampa lá, hein, irmão? Porra, teu cu relaxa, moleque. Porra, aí tu senta aquela tampa macinha, moleque. Porra, tu dá uma cagadinha, porra, tu vai dar a descarga. Tu dá uma cagada 007, ninguém sabe o que tu tá cagando. Botãozinho de descarga o quê? Porra, botãozinho mesmo, porra. Tu aperta lá, pega aquele papel jênico, porra. Pô, quadrante, 288. Folha, tu passa no cu e tu fica, caralho, gostosinho esse papel aqui. Desenruba o cu, papel jênico de rico. Precisa nem tomar banho, cheirinho de lavanda, depois tu dá um cochilo no banheiro mesmo, aquele banheiro grandão. Agora tu chega numa casa de pobre, principalmente Belfort Roche. Mulher, quando tu já identifica aquele portãozão de madeira escrito 22 de leaky paper, que tu abre assim, meio metro de areia lavada, um espiso velhão da obra que nunca termina, tu fala, e fodeu, teu cu já gruda aqui, ó. Caralho, fodeu, pode cagar não, pode cagar não, hein. Porque quando tu olha pra porta do banheiro, a porta é sanfonada, viado. A porta sanfonada é do demônio, né, não? Primeiro que quando tu já abre, faz um barulhão do carinho, o gordinho foi cagar lá, ó. E tu já reparou, gente? Que o trinco nunca tá legal? Tá sempre só com o parafuso de lado, assim. Então tu vai tentar fechar, fica uma brecha, tu fica cagando, mandadão que nem cabrito, só a bolinha, plof, fala, e qual foi? Porra! É horrível! Aí, enquanto tu tá amarradão, assim, dando uma cagada no telefone, do nada tu toma um bilisco no cu, da tampa que tá gasta, tá rachada. Aquilo ali dá um nudinho, tu fala, e caralho! No caso do macumberinho, eu tô devendo purê, hein! Porra, horrível! Na hora de se limpar, aquele papel higiênico, 299, 18 rolos, aquela porra, eu chamo de arranca-cu, tu passa assim, pra contória, tá teu cu lá, tu fala, que isso? Fica todo cortado, mano! Teu banheiro é assim, né? Essa risada de desfiguração. É mó merda, né, mulher? E tem a pior parte, cara, que tu vai, porra, falar pro município inteiro que tu acabou de dar uma cagada, que é o quê? A hora da descarga, moleque. A hora da descarga o quê? Porque a descarga não é de botão, a descarga é de cordinha. E, porra, aquilo ali dá uma sucção do cara, que se tu ficar sentado, puxar aquela porra, arranca teu cu fora. Aí tu tá na casa dos outros, tu vai dar aquela descarga, porra, em pé mesmo, aquilo ali vem numa pressão, tu fala, vai vazar, fudeu, 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 fudeu. Aí tu fecha o olho, tu escuta, tchá, indo embora, e tu, porra, graças a Deus, não vazou, mas quando tu olha, não desceu tudo. E qual o sonho de qualquer pobre? Dá a descarga duas vezes seguidas, mas não pode, tu fica mais 48 minutos esperando a caixinha lá, e enxerga de novo. Não é, velho? Aí, eu toda hora indo no banheiro, toda hora indo no banheiro, aí saí do banheiro, falei pra minha mãe, pô, mãe, não sei o que tá acontecendo, cara, pô, tô indo no banheiro direto, pô, o que que tá acontecendo? Ela virou pra trás assim, cadê o Flango Faloff e o Xaluto? Senhoras e senhores, eu tenho que por aqui, sou o Gustavo Ariel, recebo de volta, Marcos Castro, que vai ser hoje. Valeu! Tu falou do Cebolinha aí? Você sabia que a cabeça do piloto Cebolinha é glândia? Desculpa. Vou terminar com esta bosta aqui, pessoal. Valeu, vocês foram sensacionais. Até a próxima. Se você curtiu aí, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para as próximas notificações e até semana que vem. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música